E voltamos com mais Total War Feral Pessoal, eu troquei o item desse personagem Eu coloquei o arco com chita de precisão E coloquei a carruagem de campo aberto, né? Será que vai fazer diferença no combate? Vamos trocar também esse item aqui Essa habilidade aqui, vamos pegar a reposição Que vai ajudar a gente um pouco mais Vamos passar o turno aqui, né? Eu derrotei todo mundo aqui com o nosso general aqui no episódio passado, né? Agora é retornar para o outro lado do delta aqui Para essa região e repor algumas unidades e recrutar outras, né? Eu acho que eu vou substituir esses machadeiros aqui Eu vou substituir por... Talvez espadachins Ainda não sei Machadeiros são importantes para caramba Eu não vou substituir eles ainda Eu acho que eu vou trocar esses medjai aqui, esses caras aqui Por outros arqueiros aqui Acho que é a melhor coisa que eu faço aqui nessa região aqui Tomara que ninguém declare guerra contra mim, né? Vamos passar o turno e ver se os caras aqui forem me atacar Eu acabo com eles Olha só... Vassalaram os caras e eu vou ter que entrar em guerra com eles Declarar a guerra, né? Eu vou ter que tretar Beleza, eles atacaram a gente no campo de batalha Com esse ataque fracassado deles A gente salva aqui Eu vou usar as carruagens do meu general e as unidades ao meu favor Vou acabar com eles Vamos lá Tô com um bônus de ataque corpo a corpo aqui Vamos lá E... Vamos lá Será que os inimigos virão por aqui? Vamos atropelar esses caras aqui? Vamos acabar com esses malucos aqui? Antes que eles comecem a causar problema pra gente Que eles são fortes pra caramba esses malucos aqui Pronto, atropelamos tudo já Acabou aqui Esses inimigos aqui não vão dar trabalho O atropelo aqui foi blaster Outra mega blaster, galera Vamos recuar aqui agora Recua aqui Porra, os caras tão recuando e atirando ao mesmo tempo É brincadeira, né? Boa Boa, morreu aqui o generalzinho deles Enquanto isso a gente tá correndo aqui Vamos dar mais um charge de cavalaria Um porradão Um porradão aqui que vai acabar com eles Pronto, acabou aqui Acho que acabou, eles vão embora Por favor, vão embora Aê Caramba, que negócio chato Vamos ficar aqui reto Nossos inimigos Eu acho que eu vou enfrentar nossos inimigos aqui, galera Pronto Pronto, vamos enfrentar eles aqui nessa região aqui Deixa eu vir pra cá com as minhas caruagens A gente matou bastante, hein? Tá chovendo A gente vai ter problema na precisão e no tempo de recarga Isso é ruim Mas Dá pra pegar esse flanco aqui do cara Que tá todo ferrado Eu acho que eu vou fazer isso Vem pra cá Eu vou pegar o flanco inimigo ali Que tá com problemas pra se Pra se segurar ali Esse flanco aqui que tá com essas unidades quebradas Eu vou pra se segurar matar todo mundo aqui Ainda bem que eu sou mais rápido Que essa carruagem é leve e é rapidinha O problema é a armadura, né? Ambos o general e a outra carruagem Tem pouquíssima armadura Não vai dar muito certo isso aqui Ah, nossa velocidade tá rápida, galera Por causa do bônus do Atom, né? O bônus de Atom, que é o nosso deus Deixa a gente super rápido também Ae, já mata aqui Nossa, jogou Copeste em mim, filha da puta Boa Já atravessa aqui Já vem pra cá pra não tomar Ai, tomei lança Ai, carai Passa por aqui, todo mundo Pra não ter problema O general é foda, né? Pera aí Pera aí, jogo Vamos pausar aqui que eu quero ver um negócio Eu ganho de todo mundo aqui Vamos vim aqui Aqui meio que eles já ficaram Eles já ficaram ferrados aqui, né? Vamos vim aqui, pronto Atira ali pra não se ferrar Dá a volta aqui Eles estão dando a volta Vai demorar um pouquinho Mas tá tudo bem Vamos mirar nos arqueiros inimigos aqui Vai morrer tudo Vem pra cá Ataca aqui junto Mano, esses arqueiros são imbecis Olha isso Fica aqui Faz a defesa boa aqui Ataca o general inimigo aqui Ataca o general inimigo aqui Prende Pronto, ataca aqui Vamos vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá pra não tomar Frechada e morrer Você Ataca aqui Ataca aqui Correteiro, vem pra cá Vem aqui até atacar a lança nos caras Pera aí Fica aqui Vamos continuar atirando aqui Nossa, o general tá dando uma Ó O general tá dando uma Surra nos caras aqui Por causa das nossas flechadas Vamos charjar aqui pelas costas aqui Devastar os outros Pronto Tecnicamente a gente acabou com os inimigos aqui Então vim aqui Move aqui as carruagens aqui Ou fica preso igual um idiota Vamos lá Pra cá, general Não morre não Atira aqui Pronto Tá funcionando aqui o charge Vão vim nos arqueiros do Alto Egito agora Maluco Carruagem é alto nível Carruagem é alto nível de performance, galera Mata aqui Maluco, só tem doente aqui desse lado aqui Maluco, ataca aqui Tá indo bem aqui Boa, derrotamos o faraó inimigo O general inimigo aqui O que que tá faltando aqui com esse cara vazado aqui Ganhamos a batalha aqui Vamos atropelar Nossa, cara Carruagens, ó Duas carruagenzinhas de arqueiro Foi o suficiente pra acabar com todo mundo A gente tá bem rápido Gostei Gostei pra caramba Vamos acabar com a maioria das unidades aqui Acaba com a maioria dos inimigos aqui Pra não ter problema Pô, matou Vamos acabar com esse outro general aqui Maluco, a velocidade Na lama Uma carruagem minha fugiu, coitada Não tem problema não Vai lá, general Mata aqui Boa, matou Matou os dois generais inimigos Vou acabar com a maioria das unidades Só pra tomar o vilarejo fácil Beleza, acaba aqui Com as lanças Meu general vai sair daqui Nível 30 De tanta kill Que a gente pegou aqui Beleza, acabou aqui Vamos só passar Beleza, eu vou me curar agora Tem saques acontecendo aqui Começou Começou a invasão dos Libu Que são esses carinhas aqui do deserto Começou a palhaçada Vai começar a palhaçada aqui Esses invasores aqui O que que eu pego aqui, vai Infantaria Vamos pegar aqui Moradia das infantarias Aqui a gente deu o upgrade também Vou fazer aqui o Custo de construção militar menor Vou fazer meio que tudo militar Aqui nessa região Não vou ficar mexendo muito não Corte Tramas Caramba, tirei o maluco Tirei o maluco de alto comandante aqui Será que seria bom? Vamos pegar aqui Manobra de flanco Eu posso pegar unidades melhores Pronto Deixa os caras ali como vizir Eu não posso virar faraó né Mas Eu posso virar O comandante E eu posso tirar os outros daqui Vamos tirar esse cara daqui de tesoureiro Não agora né Mas a gente tira ele A chantagem deu inválido Por que? Ah, porque ele saiu antes Desacreditar funcionou contra o Nosso nobre Amenmes Beleza Vamos ficar aqui como comandante Que a gente libera umas paradas boas Olha só Unidade de elite Seria legal Ir pra cima Ou descer Pra cá E tomar O território Dos meus vizinhos Acho que é melhor Tomar o território Dos vizinhos né Essa batalha aqui Foi tão ferrada Pros caras Que não teve como né Humilhação completa Veloz e furiós Na areia Pronto Vitória incontestável Toma Aí aqui Eu vou voltar E vou defender Nosso território ali né Eu acho que Espoliar e ocupar Não é uma boa ideia Só ocupa Ocupa que o território é meu Não vou ficar espoliando O meu próprio território Vamos consertar isso aqui Porque eu vou usar Um exército pequeno aqui Nessa região aqui Pra não ter problema Aqui meus vizinhos Eles são burros né Eles são ignorantes Por que que eles resolveram Me atacar aqui se Eles não tem condições A minha guarnição Peita eles Pronto Pronto Faz pedra aqui Meu nome Vai ser Legend Beleza Pega aqui o bônus Eu acho que eu já posso pegar esse bônus aqui Atacar com força total Bônus de Dando corpo a corpo Perfurante Eu posso usar em alguma unidade Minha Minha de soldados Ok Eu posso até recrutar Uma unidade melhor Aqui De copeste Ou arqueiro né Recluto um arqueiro real Nossa senhora O dano Não vou poder me mover agora Mas vou poder fazer As outras coisas Depois O que que tá aparecendo aqui Toda hora pra mim Negócio mais chato Ah Desconto Vamos lá Desconto pra unidades de Copeste Não Copeste eu não tenho Ó Lanças E carruagens Pronto O clava não Lança e carruagem Pronto Provavelmente eu vou ter que fazer isso de novo Assim que acabar o Shenzhou Né Agora é o seguinte Não vou poder vir aqui derrotar esse merda aqui Fica saqueando aí Fica aí saqueando Fica aí brincando de guerreirinho aí Eu vou descer o Rio Nilo Eu vou matar todo mundo que tiver aqui nesse território aqui cara Eu vou acabar com esses malucos aqui tudo Caramba Olha o que que tem aqui Nubit Toda Nubia Toda região da Nubia vai ser nossa Meu irmão Toda região da Nubia vai ser minha Não vou nem precisar equipar nada Ladrão Chance de roubar itens Escudo pequeno Escudo médio Escudo pequeno É não tem outro escudo melhor não Não tem escudo melhor não É difícil conseguir alguns itens né Pro set Às vezes Vamos lá Será que seria bom acelerar aqui? Vamos acelerar aqui Pra gente poder tretar com esse maluco Pra gente poder cair na porrada com esse maluco aqui Eu vou fazer isso aqui Esse complexo de recrutamento Pra poder ter essas unidades mais fortes aqui Mightiest of princes Mightiest of princes E vou precisar buildar um segundo exército aqui em cima Pra me defender de ataques de possíveis inimigos Acho eu Por enquanto que eu não vou precisar Mas se eu precisar né Eu acho que eu não vou precisar não Mas vamos recrutar aqui Vamos recrutar aqui Pra gente poder fazer aquela parada Que é recrutar as unidades E colocar dentro do forte Que é o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer um forte egípcio E vou colocar uns caras aqui dentro Cadê meu? Quero pedra Eu quero pedra amigo Pedra, pedra, pedra Olha eles não tem ouro Só eu tenho ouro para você Deixa eu ver Deixa eu ver aqui 50 60 Perfeito Sim Tá lá o cara gostou do ouro Eu vou anexar esses caras Provavelmente Esses malucos de Abuj Abduj Sei lá Vamos fazer aqui uma defesa Bem na fronteira com o inimigo aqui Aqui vamos fazer comida Ou religião Hum, agora eu tô em dúvida Vamos fazer aqui ó Aqui vamos fazer comida Aqui perto Eu vou fazer religião depois É importante Cadê? Auxiliar Ah, esse cara não tem item né É, equipa esse escudo médio aqui Equipa essa clava aqui Maluco, você nasceu já em berço de ouro né Em berço esplêndido já Ah, vou recrutar lanceiros We will gather strength We will gather strength Caraca, vai levar tudo isso para construir aqui Mano, 6 turnos Você tá louco que vai levar tudo isso aqui né Ok Tá bom, eu espero Eu não tenho pressa não Eu tô com algum debuff de demora de construção Ah Nossa Que estranho cara Por quê? Ok Vai demorar muito Mas tá tudo bem, vamos passar Ok Eu tô com 142 Eu tô na frente Ah, eu preciso destruir algum pretendente ao trono Eu vou ter problemas para poder conquistar o meu lugar Vamos orar aqui Orar para a Tom Esse cara saqueando aqui hein Ah, você vai morrer, traidor Morreu, trouxa Incontestável Vitória Será que eu consigo arqueiros núbios? Eu ia adorar ter arqueiros núbios pra mim São os arqueiros mais poderosos do jogo Pronto Vamos dar o upgrade aqui pra nível 3 GG, maluco Conserta aqui o que ele quebrou O cara quebrou o meu templo, velho The Wrath of Egypt Porra, tem... Ah, cara Custa, né A Taosret não dominou a região ali não Porra Ih, ela fez paz com o cara Ih A minha gatinha não consegue mais lutar Tá bom, vamos vir aqui Busca a capital, minha gatinha Ela não quer mais brigar Olha que sacanagem comigo Ai, eu sou desmarrado Isso não se faz, cara Será que eu consigo fazer aqui um negócio de recrutamento? Nativos Infantarias Eu vou fazer o de nativos Quatrocento de pedra O verdadeiro espírito da Ígypia Seja através de você, Ceti Será que eu consigo fazer um... Uma permuta de... Vamos vir aqui, ó Quatrocento de pedra O... Quatrocento de bron... Hum Duzent... Hum Hum Olha isso, cara Oitenta... Rapaz Oitenta de bronze Por quatrocento de pedra Por cinco turnos Perfeito Ou dá pra fazer um acordo melhor aqui Vamos fazer cem de bronze Por... Nossa, cara Pronto, perfeito Vamos lá Perfeito, cara Eu vou ganhar pedra aqui Caralho Mil de pedra Mil 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 de pedra Por turno Cara Você tá louco Olha a quantidade de pedra Que eu vou ganhar Ahn Deixa eu ver aqui Acho que esses... Deixa o desconto do jeito que tá, né Começaram a tramar contra mim Eu vou descobrir quem é Provavelmente é você, não é? Descobri Ah, babaca Eu vou acabar com você Eu sabia que era você, seu merda Vai falhar Você vai falhar Eu vou pegar o bônus com você Eu vou acabar com você Eu sabia que era ele Vamos lá Eu vou ter que tomar a região de Saui Porque os caras não tomaram ela, né Normalmente, né Sobra sempre pra mim Vamos ficar aqui Vamos ficar um turno aqui relaxando Deixa eu ver um negócio aqui Eu não tenho a grana necessária ainda Eu vou recrutar uns dois carinhas de clava Pronto Só pra gente fechar o exército aqui O que eu posso equipar nesse cara aqui? Curandeiro Pronto Beleza General não movimentado É esse maluco aqui Acho que eu vou vir pra cá Vou fazer o seguinte Eu vou vir pra essa região aqui Recrutar unidades melhores aqui Montar um exército decente aqui Eu vou usar lanceiro fraco mesmo 4 lanceiro fraco Mas eu vou usar um exército forte Então vamos lá Dois espadachim forte O resto eu vou recrutar Arqueiro fraco Mas vou recrutar carruagem Aí eu vou ter um exército misto Um exército mesclado Vai ser muito mais forte Do que ter um exército Um full stack de idiotas Esse full stack aqui funciona Essa guarnição aqui de hardai Ela é poderosa Eles são fortes E tem misturado com carinha fraquinho Vai ganhar Qualquer batalha que vier aqui Vamos vazar Ai 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 Vamos passar o turno E rezar pra dar tudo certo Ou dá pra ruxar aqui Vamos ruxar aqui Até a gente entrar No território inimigo aqui Não posso ter medo não Vamos lá Ei Civilização em perigo Enchentes na núbia Perco uma ação na corte Nem ferrando Tem a... Caramba Ah, segui... Ah, vamos destruir noob Beleza Fudeu Agora vai vir a vingança Vamos vir aqui Eu posso recrutar os machadeiros aqui Pra esse exército aqui Eu acho que eu deveria, inclusive Tá faltando umas unidades desse nível De machadeiro Essas porra Ou eu posso recrutar daqui mesmo Mas me falta fundos Ah, vamos fazer dinheiro Ouro Ah, deixa eu ver aqui Pensando bem Entrar aqui agora vai ser ruim pra mim Deixa eu me curar aqui Deixa eu mandar embora uns machadeiros desse aqui Tchau Vou recrutar uns dois caras desse aqui Machadeiro convocado Perfeito Isso aqui vai ajudar a quebrar os caras Pronto, vamos vir aqui Nosso exército agora tá com a vida cheia Quase cheia Pronto, esses caras vão tudo morrer Vamos botar umas escadas aqui Próximo turno é nosso Puto Pacto de não agressão com você Vamos lá Ouro por comida Perfeito Ação na corte Ó babaca O que eu vou fazer com você Conexões Pronto, acabei com a chantagem contra mim Otário Vamos lá Eu tenho que começar a sabotar meus inimigos Esse cara aqui, provavelmente, né Ah, ameaçar Ah, desacreditar Eu tenho que começar a roubar Eu tenho que começar a roubar Coisa dos caras aqui Vamos lá Eu tenho que começar a roubar A legitimidade dos outros Que é o único jeito que eu conseguir crescer Senão eu vou perder a disputa pro cara aqui Vamos melhorar essa região aqui Ou a gente faz isso aqui Vamos vir aqui Vamos fazer um negócio de nativos aqui Pera aí Moradia de infantaria é melhor do que nativos? Quais são os nativos aqui? Se for os caras do Alto Egito Arqueiros do Baixo Egito é ruim É melhor fazer a moradia de infantaria Porque o Baixo Egito não tem unidade muito boa, não Beleza Faz aqui agora um negócio de religião Religion Religion Aqui acho que eu já posso melhorar a produção de recurso aqui de bronze, né Pronto Melhorar isso aqui também O tempo de Atom Ganhar mais graça Olha isso, cara Ai Orar aqui na Vamos orar aqui na parada de Atom aqui Vamos vir até aqui Pegar o bônus de manutenção aqui Depois eu vou... Deixa eu ver Recruta mais dois espadachins Recruta... Dois arqueiros Vou recrutar uns três arqueiros E duas carruagens Ai eu vou deixar esses caras dentro da região lá pra ganhar defesa Pra defender a região Esses caras, esses Libus aqui Olha isso aqui Essas porra fica saqueando a gente, enchendo o saco Ai não, né Ai eu não tô com paciência não, mano Esses Libus são muito ignorantes, velho Vamos passar Ramesses que é pedra em troca de madeira Eu aceito Ramesses, você é gente fina Os caras continuam saqueando, né Covardia Vamos lá Tramas Mais uma trama contra mim Eu ganhei mais um bônus com Atom Vamos lá, ganhei mais uma bênção Ah, munição Mais moral Imunidade a desgaste Pronto Meu exército inteiro agora tem imunidade a desgaste Quando eu faço a prece Incontestável Pô, esse cara parece cananita Ih, rapaz Esse cara parece cananita Esse general Ah, eu vou pilhar Não, eu vou devastar Pronto E o nosso cerco vai começar aqui Esses caras tão fodidos Pronto Vão ter que atacar a gente no campo de batalha, maluco Tem arqueiro bom? Tem Então toma a torre de cerco Vou usar umas três torres de cerco aqui Aqui é Taton Ganhou bônus aqui Eu acho que eu posso facilmente Dar um upgrade aqui Mas seria bom fazer outras coisas também Não seria? Aqui Em Ubatuba Eu acho que torre de guarda não seria tão bom Vou diminuir o custo de recrutamento aqui Aqui deixa eu ver o que eu posso fazer Satisfação Porque os caras tão enchendo o saco aqui Aqui a gente precisa fazer a chibata, né? Deixa eu ver aqui Ou bronze Não, bronze Bronze é melhor Vou pegar a manutenção aqui Pronto Tá todo mundo imune a desgaste Tá todo mundo imune a desgaste A Tausrat tá aqui Se ela conseguir tomar a capital do meu inimigo Será que eu consegui tomar a capital aqui? Ih, o cara tá Vai ter um cara brigando Os caras tão se matando loucamente aqui, cara Nossa, ela é muito boa Ela atacou outra cidade com outro exército E essa cidade com esse exército Não faz sentido Acho que eu vou ir lá pra cima lutar daqui a pouco Vamos lá Esse arqueiro aqui Minha carruagem dessa daqui Acho que isso aqui é o suficiente pra impor medo nos caras, né? Cadê o meu mano aqui? Humano 7 Vamos lá Ataca aqui Ué Fraco assim? Tá bom, não tem problema não Fraquíssimo Vamos conseguir destruir Não tem inimigo vindo pra cima de mim Eu tô tranquilo Tá tudo bem Esse exército aqui vai ser capaz de defender Quem atacar nosso território aqui no Nilo Olha Ah não, minha namorada tá aqui, ó Minha mulher A Tausrat tá aqui Vamos passar o turno Não vou fazer acordo com vocês Não posso ficar sem pedra Ah lá Resolveram atacar a gente Ahn São unidades bem poderosas Não são? Cara Os arqueiros são um problema Mas eu acho que Será que não tem como lutar? Cara, não tem como lutar Os exércitos deles São muito poderosos Recua Aqui é o seguinte, né? São muito fortes Vamos quebrar as coisas aqui Vamos pilhar Vamos pilhar Os postos de vigia E tudo Destrói o que a gente pode aqui Vamos lá Destrói tudo Depois junta um exército No outro E acaba com o cara, né? Maluco O 7 é violento, hein? Brutalidade 7 Pronto Pilha Eu não vou ficar contribuindo Com o declínio da civilização, não Vou ficar pilhando Pronto A cidade é minha Acabou Cortei o seu bracinho Ok Obtivemos uma Copesh Cara Por que que essas Essas regiões São porcamente desenvolvidas, né? Olha só Complexo de templo Maluco Caramba É uma região É uma região Rara do Egito Meneptas É O herdeiro de Meneptar Vamos lá Bota uma Copesh aqui Pronto Perfeito Vamos passar aqui As regiões Que tem que receber Os upgrades certinho Aí tá terminando aqui Hum Não sei se vale a pena Melhorar aqui Construção de apoio Vou melhorar, vai Construção de apoio militar Na real não Pera aí Volta atrás Melhor aqui Aqui é melhor Bronze tá em falta Precisamos de bronze Ó o cara aqui Tem um exército núbio Bem ali Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Vamos vir direto pra cá Vamos descer até aqui Será que esse cara Consegue ganhar aqui? Acho que eu ganho dele Se me atacar Vai perder O foda é que os inimigos São covardes Eles não te atacam, né? Tem uma trama Não revelada Contra mim Que deve tá vindo De um desses caras Aqui de baixo Eu não vou conseguir Impedi-la Será? Será? Será que eu consigo Evitar essa trama? Eu quero desacreditar O Amen Mass É a única coisa Que eu posso fazer Ah lá Era contra mim Filho da mãe Eu não posso deixar A trama dele Ser mais forte Do que a minha Dá um upgrade Aqui Acho que eu já tô pronto Vamos lá Eu já tô pronto aqui Eu vou Provavelmente Descer e me defender Ali embaixo Com esse exército aqui Ao invés de ir Direto pra cá Pra cima E botar esse exército Depositado aqui Em algum lugar Esse cara aqui Tem que morrer Vamos lá Vamos passar o turninho Ok Comece uma trama De ameaçar Contra o tesoureiro Perca uma ação Olha Vamos fazer isso aqui Pronto Começamos a ameaçar O tesoureiro ali O desacreditar Do cara Contra mim É fraquíssimo Um conflito De interesses Aqui Esse cara aqui Você não consegue Tomar a cidade Né? Eu não tenho nada Eu vou Vim direto cá pra cima Vamos vir direto cá pra cima Com o nosso querido aqui Tava dando uma pensada Mas não precisa pensar muito Na situação que a gente tá A gente tá bem Vamos melhorar aqui A produção de bronze E o nível de recrutamento Das unidades da província Aqui tá tudo bem também Dá pra matar esse cara aqui Cara, olha a velocidade Que a gente navega pelo Nilo O Nilo é Sensacional Por isso que dominar o Nilo É importante A gente chega no inimigo Fácil, fácil Pelo Nilo Vai morrer Seu merda Pronto Pronto Eu não vou deixar você ir Vou te matar Temos um XP Bolado Vamos pegar O de baixo Que é a movimentação Construção Acho que Por enquanto não Vou melhorar aqui Que a gente faz comida Pronto Eu acho que tá bom, né Não preciso mais descer Com esse exército aqui Eu posso subir Caramba, já tem unidade dourada aqui Pera aí Por quê? Ah, olha aqui Zagaeiros Veteranos convocados Em nome de duty Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Com esses caras Um, dois Pronto GG, maluco Torre Machadeiro Fodão E Zagaeiros Agora eu posso subir Com esse exército aqui E destroçar Quem tiver enchendo A porra do meu saco Vamos passar aqui Ninguém mais anda Deixa eu ver uma parada aqui Três turnos pra acabar a guerra civil Eu tô na frente do Amen Mass Eu acho que eu vou ser o faraó Tá tudo em dica Que eu vou ser o faraó O cara entrou O cara entrou pra dentro do território Ele ficou com medo Nosso inimigo entrou pra dentro do território dele Ficou com medo ali Vamos ficar aqui E vamos vir pra cá Acabar com ele O que que deu certo aqui A ameaça funcionou O negócio de desacreditar Fracassou E o dele também fracassou Tá bom A gente conseguiu tirar um cara daqui Vamos lá Conseguiu A gente conseguiu tirar um cara daqui Da parada Vamos tentar ser amigo do cara aqui Porque a gente não vai conseguir tirar ele daqui tão cedo Vamos começar a pegar manutenção aqui De unidade de grau Até grau 4 Vamos lá O cara veio aqui O cara falou Não vou correr Trouxa Com esse exército aqui Eu não tenho medo não Babaca Pode vir pra cima Pode vir 30 Por que que vocês não aceitam mais fazer trade comigo? Vocês precisam de pedra agora? Ah, eles não tem pedra galera Eles não tem pedra Então vamos lá Comida então Comida por bronze Não tudo isso né Porra Aí pronto 400 de comida por bronze Perfeito Pra gente não ficar pobre Agora eu vou subir né Vou pegar uns negócios aqui Eu só não sei se essa manutenção vai durar muito tempo Vai durar pouco Então vamos pegar aqui Não vai renovar né Isso é um problema que o jogo tem Não renova os pups É, não renova Tá bom Vamos pra água aqui Vamos pro Nilo Vamos pro Nilo Apressar o passo Aqui em cima a Tausrat tomou a região pra ela Perfeito cara Ela tomou a região Vamos começar expandindo pra essa região do deserto aqui Esses caras nos odeiam Esses caras nos odeiam Já tá na hora de expandir pra esse território aqui Vamos vir direto pra cá Vim direto pra cá Aqui eu já não sei Esses caras são favoráveis a gente Esses caras são favoráveis Por algum motivo eles gostam da gente Bota pra trabalhar os bonequinhos aqui Melhor aqui Isso aqui vai diminuir o custo de recrutamento Esse lugar vai ser um lugar ó Foda Esse lugar vai ser foda Eu acho que o nosso inimigo vai atacar a gente no campo de batalha Porque ele é burro Vamos passar Ok Tamo com muita pedra Estou falando um negócio aqui A guarnição é ridícula Vamos lá Aguarde-se Aguarde-se Ah, 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 ah Engage o inimigo Maluco Pensei que o exército do cara fosse fraco Deixa eu vir aqui Vem pra cá Vem pra cá Não, vai se foda Ah Jogo ferido uma égua, cara Jogo ferido uma égua, cara Não consegui quebrar o que eu queria Ó, tem duas tramas contra mim Aí é foda, né Consegui parar uma Reagir a uma trama Acho que vale a pena Pronto Destrói já uma trama contra mim A próxima trama eu vou revelar de outro jeito Palhaçada, velho Tinha um exército gigante do cara ali O que que ia acontecer do jogo? Vamos fazer madeira Aqui em Aketaton tem que ter os prédios especiais, né Grande templo de Atom Tem que ter esse aqui Tem que ter justamente esse prédio Vamos começar aqui por baixo Tomando o território do inimigo Aqui em Hardai Tem que melhorar Deixa eu ver Mão de obra Acho que mão de obra aqui em Hardai é besteira, né Vamos desfazer esse prédio aqui E vamos pegar Vamos pegar o outro bônus Que é Vamos pegar o bônus Vamos pegar uma defesa aqui, né Não vou fazer nada em Aketaton Por enquanto Vou juntar Cadê? Cadê o set? Ó, esse cara aqui Esse cara não vai me atacar 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 O inimigo não ataca a gente Porque ele sabe Que as unidades dele apanham pra nossa Ele sabe que a gente ganha dele Na porrada aqui Não Não Eu desfiz o cerco, mano Eu sou imbecil, galera Não Eu apertei o botão Eu vou ter que voltar o turno, galera Ah, mano Ae Eu voltei o save, né Voltei o save, não Voltei o turno Só que eu não vou voltar apenas o turno Por voltar, né Ah Vamos vir aqui no território dos caras Vamos entrar aqui Sério, mano Aqui tem desgaste Beleza Vamos entrar aqui e vamos Será que eu consigo sabotar aqui Sem que ele receba Ele vai receber reforço ou não vai? Vamos ver Ilha Beleza Não fez nada Beleza Já que eu voltei, vamos voltar direito, né Então vamos voltar E não fazer a cagada de encharjar esse cara aqui Bom, tá aqui o set Ele tá fazendo o cerco ainda Vamos continuar Pegar as torres de cerco e destruir o cara Vamos passar o turno Eu tenho pedra pra caramba pra fazer as coisas aqui Mas tá bem faltando dinheiro agora, né Tá faltando ouro Vou precisar de 300 de ouro Será que eu consigo? Vamos vir aqui Quem não precisa de ouro? 300 O que é que é bronze? 900 de bronze 880 881 vai Toma bronze aí Civilization Pronto Agora eu vou ter o suficiente pra fazer a construção aqui Só que eu não sei se eu vou ter a mão de obra no próximo turno, né Vamos passar o turno Vamos lá Ah, tem uma parada Será que eu vou virar faraó nesse turno? Eu não vou fazer paz com você, não A emboscada falhou Tá de sacanagem, né Tá bom Vamos lá Salva E vamos lutar contra esses caras aqui Vamos meter uma briga aqui E vamos lá Eu vou ter que lutar com esses caras aqui Provavelmente, porque esses caras não vão querer vir pra cima Eles estão numa posição muito filha da puta, tá vendo? Onde é que luta com um cara desse? Vem pra cá Como eles tem pouca infantaria e muito arqueiro Eles provavelmente vão querer sabotar a gente, né? Esses caras... Eu vou vir pra cá com o meu general aqui Eu vou... Atrair os tiros do inimigo aqui Vamos vir pra cá Eu vou tentar me aproximar Vou me aproximar devagar, na verdade, né? Vamos vir aqui com a carruagem E essa carruagem vai ser inutilizada, galera Já era essa carruagem aqui Vamos tomar tira Ela vai morrer E é isso aí Não tenho o que fazer Enquanto isso, a gente segura aqui com os caras É isso Essa carruagem aqui já era Vai morrer todo mundo aqui Vamos tomar... Olha isso Estamos conseguindo chegar aqui Conseguimos chegar aqui Será que eles vêm pra cima? Nossa, tem muito arqueiro lá, cara Alguém aqui Vamos fazer um oitão aqui Vamos fazer aqui um drift aqui Vamos lá Ó, os cavalos tudo imbecil Batendo no... Olha isso, cara Olha isso Batendo no... Ê, carruagens Caramba, eles estão acertando a gente Olha isso, cara Olha isso Ficou preso Caralho Ficou preso a porra da carruagem Beleza Caralho, essas carruagens me deixam puto Ao invés de fazer a curva Ela ficou presa Porra Eu não tenho como usar carruagem aqui não Igual... Igual o arqueiro não Essas carruagens vão ter que ficar aqui igual... É... Igual o arqueiro não Usar igual unidade... De longo alcance É impossível Os caramuzes Essas coisas Vou ter que ficar no canto aqui Com a carruagem aqui Buffando as unidades aqui, mano A aura do general é menor Quando a gente tá na carruagem, né Mas eu posso buffar os outros aqui Vamos vir aqui com o swordsman Fica aqui atrás, swordsman Enquanto isso, nossos arqueiros estão atirando Mira Mira pra si Nossa, o range é tão pequeno, cara Agora que eu tô vendo o range das unidades É pequenininho Vamos lá Agora ele tá atirando, né Pronto Fogo rápido Mais mira Nossa, diminuiu mais ainda o range Vamos lá Essa carruagem aqui Provavelmente não vai conseguir furar o bloqueio aqui Vamos lá Filho de uma égua, cara A carruagem recuou Não tomou aqui o charge aqui Beleza, esse aqui vem pra cá Passa por aqui Por algum motivo Nossos fundeiros aqui já se fuderam Olha que engraçado O caralho, vem pra cá Vamos chargando Vamos chargar aqui com o general Beleza O general inimigo já era, mano O cara se fudeu Vamos lutar contra os inimigos aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Vamos bater aqui Com a nossa carruagem Acho que dá pra bater Beleza, general, volta Ah, meu Deus do céu Tem muito arqueiro do outro lado General, volta Filha da puta Atira ali Atira ali atrás Os arqueiros estão indo bem O nosso general Nosso general é um imbecil, galera Nosso general é um merda Nosso general é um porco, cara Ele não aguentou Beleza, finaliza aqui todo mundo aqui Que tiver como matar Mira aqui Tem munição pra fazer o estrago que puder Não vai atirar, né? Não vai atirar, né, arqueiro? Puta merda Os arqueiros não atiram Meu amigo Tá de sacanagem comigo, né? O problema são os arqueiros do outro lado Se eu puder segurar aqui Pronto, aqui a gente tá atirando Por algum motivo Não tá aparecendo as flechadinhas Mas tá voando aqui Beleza, pegou Beleza, mata aqui Luta, tem a morte aqui Já sei o que tá acontecendo É a merda do É a merda do... É a merda do... Como é que é? O gráfico fica assim Quando tem muita flechada voando Ataca aqui Ataque-se esse maluco pelas costas aqui Se não tiver infantaria corpo a corpo Eles vão perder Eu não posso perder essa batalha Lembrando que se a munição dos arqueiros acabar A gente tem uma chance Vou charjar aqui Boa, pegamos os caras aqui na porrada Boa Pega todo mundo na porrada aqui Se eles não puderem atirar Eles vão perder Se esses arqueiros não puderem atirar Eles são tudo fodidos Não acredito nisso, cara Que a gente vai ganhar Porque os arqueiros inimigos não conseguem Olha isso, cara Eu não acredito nisso Que a gente vai ganhar Porque os arqueiros inimigos não conseguem segurar Inúteis Trouxas Nosso general Morreu na tentativa De segurar o inimigo ali Ele não lutou Uma batalha ruim, não Vamos, cara Vamos, cara Vamos, cara Vai ficar correndo pra sempre Mata aqui Termina de matar esse merda aqui Pronto, pegou Vem pra aqui agora Segura esses caras aqui agora na porrada Pega os que estão aqui embaixo Perfeito Funcionou Acabou Maluco Vitória heróica Ae, morra Maluco A briga foi A briga foi A briga foi Fudida aqui Vamos lá Reposição Eu virei faraó Quem virou faraó? Eu acho que não fui eu Quando os deuses escolheram você Para governar sobre a nossa terra divina Será que fui eu? E liderar o povo egípcio O povo egípcio Então, você vai se tornar A living god A pharaoh A pharaoh Ah, virei faraó, galera Faraó 7 Vamos lá Pronto Coloca o general meu como comandante Maluco Virei o faraó O Egito tá em paz agora, né? Não precisa mais de cerco aqui Caramba Conseguimos A gente destruiu esse maluco aqui Acabamos com os filha da puta aqui Vamos entrar aqui Pronto Vamos usar aqui os negócios de faraó Cadê? 201 de legitimidade Aí sim Vamos lá Anexação forçada Competência Não sei Migração Não Trabalho Presença na corte Eu posso preencher mais posições na corte Vamos pegar isso aqui Vamos lá Puto Ah, não pode usar agora Ah, dá pra usar aqui Dá pra tomar a região de Wasset Deixa eu ver aqui O Wasset É pra unificar aqui Perfeito Vamos unificar a região de Wasset ali Warrior of Egypt Pronto Aê Ho, 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 ho GG, Malu Desfaz aqui Templo de Amon É Atom Que bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Nos tornamos faraó Agora as coisas estão mais suaves Tá Agora que a gente é faraó Que a gente é pharaoh Os problemas diminuíram E muito Diminuíram Muito Aquela batalha que a gente ganhou Solidificou A nossa O nosso poderio No Egito Não tem mais faraó aqui Capaz de enfrentar O poder De nosso faraó 7 Não tem ninguém capaz De enfrentar a gente Agora eu vou voltar Vou fazer um exército melhor E as coisas vão ficar Muito melhores Agora Obrigado por terem assistido Eu provavelmente vou Anexar as províncias Daqui de cima Talvez eu tome a NebHat Talvez eu continue Minha cruzada Com as facções Aqui desse lado Aqui Acho que eu vou começar A limpar essa região aqui Esses caras do deserto Aqui vão ser tudo meu Obrigado por terem assistido Os Libuton Que tão aqui ó Saqueando as terras Da minha mulher Obrigado por terem assistido E Fui